Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Você botou o ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós?